Fui convidado por matar o Churupa Fui convidado por matar o Churupa Não podia ir, Maria foi para o meu lugar Quando chegou-me em casa Toda recasada não podia acertar Quando eu vi aquilo fiquei assustado Maria chorando começou a se refrigar Daí então eu fiquei aliviado E deixei a sua vida e ela foi do meu lugar Só os rossos, os rossos, os rossos, os rossos Fui convidado por matar o Churupa Só os rossos, os rossos, os rossos, os rossos E desfai com Churupa Se eu nem passava na bunda Eu ainda não consegui Mas vai do ver Mas vai do ver O meu, olha como eu estou Tu não imaginas como eu estou sofrendo Uma tetamina, um negão, um arrecão E a outra que ficou sofrado e está doendo Toca o rodinho, eu vejo lá que é de frescura Que eu te leve no sal pela manhã Mas tô com a sombra, minha mão não derretada Mas não tem uma maluca, meu Deus me sentiu Só o rodinho, eu sou o rodinho Só o rodinho, eu sou o rodinho Nesse rossos, os rossos, os rossos, os rossos, os rossos Ainda não comem ninguém Tocam rodinho, eu sou o rodinho Só o rodinho, eu sou o rodinho Nesse rossos, os rossos, os rossos Já me passaram a mão na bunda E ainda não comem ninguém A CIDADE NO BRASIL